Música Nós, Atlético, nós temos uma responsabilidade muito grande a nível estadual no movimento de profissionalização e de crescimento da categoria dentro do nosso estado. Entendemos que cada jogo, cada oportunidade, a gente vai ter que transformar em empenho, dedicação, qualidade em resultados e em números positivos. E a Rei de Furacão vai transmitir para você todas as partidas das Gurias Furacão. Música